Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel do Instagram do Considera e hoje eu vou mostrar para vocês mais uma transformação utilizando o Colorgin um balde de tinta que eu ia jogar fora e num puff baú primeiro eu comecei lavando esse balde para poder remover qualquer vestígio de tinta que tinha nele então eu isolei toda a parte que eu não queria pintar como esse balde é de plástico, eu vou utilizar a linha para plásticos da Colorgin eu estou usando aqui a tinta branco fosco o processo de pintura é igual ao das outras tintas você deve agitar bem a lata em movimentos circulares fazer a aplicação dessa tinta mantendo mais ou menos uns 25 cm de distância entre a lata e o objeto e fazer a aplicação com movimentos constantes e uniformes o prazo de secagem entre demãos é de mais ou menos uns 5 minutos para esse balde eu fiz a aplicação de 3 demãos ele fica seco em até 30 minutos para o toque e seca por completo em até 24 horas esse prazo vai depender de acordo com o clima da sua região eu comecei então isolando o balde para poder pintar essa borda como essa tinta dourada não é própria para plásticos ela é uma tinta de uso geral eu vou utilizar um primer para aumentar a durabilidade desse processo a pintura com primer vocês já conhecem aqui segue o mesmo processo das tintas você vai agitar bem a lata em movimentos circulares vai aplicar o primer mantendo mais ou menos uma distância de 25 cm entre as peças você vai aguardar um prazo de 5 minutos para o intervalo entre demãos até 30 minutos para que fique sensível ao toque e até 24 horas para uso geral eu aguardei o prazo de mais ou menos uns 5 minutos e aí então eu parti para a pintura com a tinta dourada a tinta dourada também segue o mesmo processo você vai agitar a lata em movimentos circulares vai fazer a aplicação mantendo mais ou menos uns 25 cm de distância entre a lata e o objeto e vai também fazer a aplicação fazendo movimentos constantes e uniformes eu apliquei aqui duas demãos de tinta dourada o prazo de secagem é de 5 minutos entre demãos 30 minutos para que ela fique sensível ao toque e 24 horas para que a tinta seque por completo lembrando que esse prazo vai variar de acordo com o clima da sua região para fazer o assento eu vou cortar uma bolacha de madeira eu estou usando o fundo do balde como molde e eu vou cortar essa madeira com uma serra tico-tico eu marquei com uma caneta dessas de escrever em plástico mesmo e vou fazer esse corte com a serra tico-tico não tem muito mistério é só seguir o desenho mesmo para você conseguir obter esse resultado depois de cortar essa madeira eu vou utilizar um tecido que eu já tinha aqui em casa primeiro eu verifiquei se a madeira cabia na tampa do balde vi que ela cabia e aí então eu vou cortar o tecido para poder envolver essa tampa eu estou marcando mais ou menos uns 4 dedos a mais que o diâmetro da tampa e aí então eu fiz o corte com uma tesoura feito isso com a ajuda de um grampeador eu vou colocar um grampo deixando mais ou menos uns 2 dedos porque eu vou colocar um enchimento dentro desse assento então depois de desmanchar a metade de um travesseiro eu coloquei todo esse enchimento entre o tecido e a madeira e com a ajuda de um grampeador de tapeceiro eu estou prendendo esse tecido eu fui prendendo esse tecido sempre em movimentos de cruz prende em cima, prende embaixo prende o lado esquerdo, prende o lado direito você vai virando a peça, vai rodeando para que ela fique toda presa e isso vai garantir que a espuma fique espalhada por igual depois de terminar esse processo eu vou colocar esse assento na tampa e vou aparafusar com alguns parafusos pequenos eu estou usando aqui um parafuso de 1 cm porque esse parafuso não pode ultrapassar a madeira é só mesmo para prender a madeira na tampa do balde então eu vou aparafusar eu estou usando aqui 5 parafusos utilizei um no meio e um em cada extremidade e já foi o suficiente o assento ficou bem preso nessa tampa além de puff, ele também é um baú então dá para guardar muita coisa dentro desse balde e eu gostei muito do resultado final eu achei que ele ficou bem branquinho, bem clean com uma aparência bem bacana e esse dourado na borda do balde deu uma sofisticada para a peça eu espero que você tenha gostado dessa transformação se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui e se você quiser ver alguma outra transformação escreve aqui nos comentários quem sabe a gente não traz o vídeo para vocês valeu pessoal, até a próxima até a próxima até a próxima